Cristiane Pereira Cavalcante de Abreu e o esposo, o empresário Daniel Abreu, receberam o título de cidadania piauiense pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos no interior do Piauí. O casal nasceu no Rio de Janeiro. Uma honraria proposta pelo deputado estadual Francisco Lima. É uma honra muito grande poder homenagear pessoas que colaboraram efetivamente com o desenvolvimento e com a melhoria da vida, sobretudo, dos mais pobres no Piauí. Uma homenagem mais do que justa. Através da empresa Alimente, Cristiane e Daniel criaram centros de convivência de agroecologia em oito cidades do norte e do sul do estado. Para nós é uma honra imensa estar recebendo esse título de cidadã piauiense, porque o início tudo foi com o projeto, que é o Centro de Convivência de Agroecologia, que nasceu de uma vontade minha de fazer um projeto de educação socioambiental. E aí as próprias comunidades mesmo começaram o projeto, com a nossa ajuda financeira no início. E aí o projeto foi tomando uma proporção muito grande, porque envolvia crianças, adolescentes, educação e uma coisa contextualizada, era uma educação integral, onde eles aprendiam na prática mesmo. Os centros de agroecologia atendem a 350 crianças de diferentes comunidades rurais. Meninos e meninas que através do campo estão tendo a oportunidade de mudar de vida. E estou fazendo o CCA, que é o Centro de Convivência de Agroecologia. E eu fiz a produção de pimentão. Aqui eu ajo de forma sustentável. Tem aqui a cobertura morta, que é de bagana de carnaúba. Aqui eu não coloco nenhum tipo de veneno, é apenas defensivo natural, com extrato de ninho, fumo, algumas coisas que a gente consegue aqui mesmo na comunidade ou até em casa. É muito importante a gente agir dessa forma sustentável, sem agredir o meio ambiente. E isso a gente aprende no curso CCA, que a gente está fazendo agora. Então isso é muito importante. Os canteiros aqui já foram implementados depois que a gente começou a fazer o curso. Aqui são as práticas já. Aqui os canteiros já foram implementados depois do CCA, né? Que aí a gente já tem o couve, a cibola e o pimentão. Tem também tomate em outros ali. O projeto tem avançado no Piauí graças a parceiros importantes, como a obra coping, por exemplo. A gente está aqui fazendo as nossas homenagens pelo apoio que a gente tem recebido desse casal, a Cristiane e Daniel, que acreditou na agroecologia do Piauí, capacitando crianças e adolescentes no cultivo do meio ambiente, na valorização da agroecologia e também na questão alimentar das crianças. Nós sabemos que hoje as crianças se habituam a se alimentar com alimento de péssima qualidade, sendo ruim para a sua saúde. E nesse projeto do CCA, que nós já estamos na terceira edição, e a cada dia crescendo para atender mais cidades do Piauí. Os estudantes são estimulados a produzir alimentos orgânicos sem agrotóxicos e adubos químicos. Eles praticam todas as multidimensões da sustentabilidade que a agroecologia traz. Então, eles dão valor à cultura, às sementes, à forma de preservar o meio ambiente, partindo da tradição mesmo, da origem deles. Então, assim, e aí eles juntam com essas novas técnicas, com essas novas formas de viver, e aí transformam o bem-estar da comunidade. A gente acredita que esse projeto vai continuar crescendo e que isso crie um empoderamento. A gente vê muito isso, nós que viemos do Sudeste, é o empoderamento das pessoas, das crianças de acreditarem que elas podem muito mais. Elas não estão restritas a ter, de repente, uma vida tão difícil. Elas podem crescer, se desenvolver e o mundo conquistar com isso. Então, é um grande prazer para nós, é um grande orgulho receber essa homenagem aqui no Piauí. Nós estamos agradecidos por isso.